Agora a gente fala de um orgulho para a região. O oficial da PM de Camboriú é a primeira mulher catarinense a integrar a Força de Paz da ONU. Em todo o país são 50 selecionados e apenas 9 são mulheres. O chamado para as missões será feito de acordo com o perfil e as habilidades de cada um. Vamos conhecer. 120 candidatos, homens e mulheres, policiais militares de todo o país disputando cerca de 50 vagas para se tornar um agente policial das Nações Unidas. Apenas 9 mulheres foram aprovadas, entre elas a tenente Briana Tosseto, da PM de Camboriú. Essa é a primeira vez que uma policial consegue ser aprovada nos testes rigorosos das Nações Unidas para missões de paz. Além de provas práticas, a oficial teve que passar por um teste em outro idioma. É uma forma de você mostrar o seu trabalho daqui do Brasil, né, para outras pessoas, num cenário internacional, fazer diferença na vida dessas pessoas e eu tenho certeza que elas farão diferença na minha. Há 10 anos, como policial, a tenente sempre desejou participar de uma missão da paz. A ONU realiza ações em diversos países. São pelo menos 95 mil agentes garantindo a segurança de nações carentes. Do Brasil, 250 militares estão neste momento em alguma ação especial. A tenente terá agora 24 meses para aceitar uma das missões da ONU que acontece em diversos continentes ao redor do planeta. Com isso, ela terá um ano de experiência fora do Brasil para garantir a segurança de uma outra nação. A gente acompanha algumas missões que já estão abertas em alguns lugares que já tem faz tempo. Por exemplo, o pessoal lembra bastante do Haiti, né, tem Estudão do Sul, tem Timor-Leste. Então são missões que já existem que você pode ser chamado para integrar o pessoal que está nela. Com o resultado positivo da prova da ONU, a tenente contou para a família que deve ficar agora 12 meses longe de todos por aqui. Dizer, ô marido, calma, a gente se vê todo mês, mãe não chora, é logo ali, meio lá, mas acho que dá tudo certo. E acho que quando a gente realmente quer alguma coisa, vale a pena, né. Na primeira companhia da Polícia Militar de Camboriú, a expectativa é que a oficial possa compartilhar o quanto antes a experiência internacional das Forças das Nações Unidas. Será muito bom para a instituição Polícia Militar poder também absorver o aprendizado que ela teve lá, cultural, policial, doutrinário, humanístico, né, em todos os seus sentidos. E aplicar também o que foi aprendido lá aqui no Estado. Parabéns, tenente, que cada vez mais isso não se torna notícia, mas sim cotidiano das mulheres que fazem parte aí da Polícia Militar. Parabéns.